O que vem pela frente? Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar Que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Fala galera, Domingou E hoje é dia de Choque Rei No Estação Verdão Hoje eu tô aqui com mais uma vez com ela Essa mulher que é um fenômeno das redes sociais Bruca, Domingou, né Bruca? Domingou com clássico, né? Clássico paulista que é clássico de verdade Não é esses cariocas que ficam achando que é clássico, né? É, esses clássicos da Chupi, né? Pois é, clássico de verdade aí, Choque Rei E eu tô ansiosíssimo aí pra esse jogo, Marlon Mais uma pedrada aí pela frente, né? Agosto testando nossos corações Ah, eu também tô muito ansioso pra esse jogo, né? Um jogaço de bola O último Choque Rei que eu fui foi aquele do 5x0 lá Maravilhoso Que o Palmeiras deu uma arregaçada lá nos Bambi E foi sucesso aquele jogo Aquele jogo me deu boas acordações Bruca, você tá em todos aí Mas tá com saudade também de ver o Choque Rei, né? Sempre bom, daqui a pouquinho você vai tá lá, né? Inclusive esse 5x0 foi o último que a gente ganhou do São Paulo, né? Se eu não me engano, acho que foi dois gols do Breno Lopes Dois do Piqueires E o outro, nem lembro agora de quem que foi também Nossa, não lembro Marcos Rocha, Marcos Rocha Nossa, você tá com a memória boa, viu? Esse ano foi só empate Nossa, bom demais Então hoje a galera tá animada pra esse jogo E lembrando que a gente vai falar também da decisão da Libertadores de quarta-feira agora, né? Que muitos torcedores cobrando que o time tem que ir pra titular hoje Que o time tem que ir com tudo pra cima Já vou pegar essa caixa, mas a gente vai falar desse assunto Mas antes disso, façam as apostas na BetFest.io A melhor casa de apostas esportivas do Brasil Olha só, a produção colocou na tela pra você um QR Code Que você pode fazer um depósito No seu primeiro depósito, tem 100% de bônus No primeiro depósito, até 500 reais Então não perca tempo que as melhores odds do mercado Tá na BetFest.io Na BetFest.io você tem o PixFest Que você recebe na hora Seu dinheiro, sem depender de horário de banco Suporte 24 horas e humanizado pra você As maiores odds do mercado Tá na BetFest, então não perca tempo E vem Betar com a casa de apostas que mais cresce no Brasil O QR Code tá na tela, se cadastra agora BetFest.io Betou, ganhou Clicou Sacou E olha só, Bruca Hoje a gente tá com dois convidados aqui O primeiro vai já começar o nosso bate-papo Daqui a pouquinho O segundo convidado vai chegar aqui no nosso programa também Muito esperado pela galera aí Mas a gente tá com ele aqui, não é Bruca? Que é um cara Que sabe muito de Palmeiras Vive o Palmeiras intensamente Eu quero mandar um abraço aqui E dizer Seja bem-vindo Ricardo Lovato Obrigado Marlon Boa tarde pra você Boa tarde pra Bruca Família Palmeiras Satisfação tá aqui Ser convidado no programa do Marlon E preparados aí para o clássico contra São Paulo agora Bora lá Pois é, e qual que é a sua expectativa aí para o jogo de hoje? Você acha que vai ser um jogo tranquilo? Você acha que vai ser um jogo pegado? Um jogo mais poupado aí pensando em quarta-feira? Ou você acha que clássico tem que entrar com tudo independente de quarta-feira? Eu acho que devido às circunstâncias a gente tem que entrar com força total Até porque a gente tá bem motivado para o jogo de quarta Mas não podemos abandonar o brasileiro Então acho que tem que ter força total Já descansaram bastante Acho que tem que jogar a força máxima Poupar talvez um ou dois aí E com tudo para cima do São Paulo sim É, e o jogo contra o São Paulo é um jogo que sempre tem um tempero diferente, né irmão? É um jogo que a gente já vai dormindo no dia anterior Já falando Nossa, amanhã tem choque rei É um glamour É uma coisa diferente Palmeiras e São Paulo tem feito os grandes jogos Pário duríssimo O São Paulo tem sido uma pedra no sapato do Palmeiras ultimamente Principalmente do senhor Abel Ferreira É um jogo de muita competitividade E o São Paulo realmente melhorou O São Paulo do Zubeldia tá aí Tá brigando com o Palmeiras, né? Tá com a mesma pontuação do Palmeiras na tabela Você acha que o São Paulo tá voltando a ser aquele São Paulo Que tá brigando por títulos São Paulo que ganhou Copa do Brasil São Paulo que ganhou Supercopa São Paulo que foi vice-campeão de Copa Sul-Americana São Paulo que foi recentemente campeão paulista A seca no outro lado do muro acabou Mas você concorda com isso? Concorda que o São Paulo tá voltando aos melhores tempos E é um time que a gente tem que ter um cuidado maior, Lobato? É, Marlon É inegável que o São Paulo cresceu nos últimos anos, né? Mas, em que pede esse crescimento do São Paulo A gente vai analisando todos os anos do Abel, né? Então, primeiro do ano do Abel, 3x0 Segundo ano do Abel, 4 Ano passado, 5 Será que vai ser o 6 agora? Então, a gente só tá esperando essa crescente aí Que é a mística, né? Independente do crescimento do São Paulo Quando eles jogam no Allianz, eles sentem um pouquinho a pressão É, pressão essa que a torcida faz um papel muito importante Não é, Bruca? A torcida faz um papel imenso nas arquibancadas E eu acho que o time do São Paulo sente muito isso Você que é uma pessoa que tá ali direto na arquibancada Tá vivenciando essa energia Realmente isso faz a diferença no estádio, Bruca? Ah, não, com certeza, né? É diferente jogar no Allianz Parque E jogar em outros lugares, né? A torcida tá apoiando o tempo inteiro A gente tá sempre ali cantando E só quem foi no Allianz Parque sabe A energia que é estar naquele lugar, né? Então, acho que conta bastante O São Paulo sente, né? Sente o que é Tanto que no Paulista, né? Aquela virada que eles já achavam que tava ganho Depois daqueles 3x1 lá no Morumbi Eles sentiram que os 4x0 em casa, né? Como é que foi? Então... Verdade Eles tremem no Allianz Parque Você acha que o São Paulo treme no Allianz Parque? Apesar, Lovato, que o São Paulo Ele vem eliminando o Palmeiras em Copa do Brasil, né? Tudo bem que teve uns erros de arbitragem Teve polêmica de arbitragem Mas o São Paulo, ele vem de duas eliminações consecutivas aí Na Copa do Brasil Eliminando o Palmeiras dentro do Allianz Parque O que é que você acha? Você acha que o Palmeiras tem que entrar mais ligado? O que é que a gente pode fazer Pra não ser surpreendido mais uma vez dentro de casa? É, eu acho Eu acho que esse ano o Palmeiras tá oscilando muito, né? Ainda mais nessa parte mental Que sempre foi muito forte Não que deixou de ser Mas acho que tá oscilando bastante essa parte Então tem jogos, vai Como, por exemplo, contra o Flamengo O jogo de volta E até o próprio jogo do Brasileiro Que o time entrou, né? Mais ligado, né? Agora, contra o Botafogo Agora, na nossa última partida Não foi das melhores também Então acho que tá oscilando muito essa parte mental, né? Com o São Paulo Por mais que mata-mata, né? O ano retrasado, Copa do Brasil Tem aquela polêmica de arbitragem E o ano passado a gente foi eliminado Justamente por falta de futebol mesmo, né? Mas acredito que a mística do Allianz Parque aí Vai prevalecer E vai ser uma goleadinha tranquila pra gente É, a gente tá passando as imagens aí da goleada Inclusive você fala de goleada A gente tá passando as imagens aí do 5x0, né? O gol aí do Breno Lopes E eu acho que o Palmeiras tem que ter essa postura, cara Eu acho muito legal essa postura do Palmeiras De ir pra cima Mas isso passa muito pela mão do nosso treinador, né? Eu acho que o nosso treinador às vezes tá errando também Que ele é um ser humano, ele não é perfeito A gente na vida é feito de erros e acertos O Abel muito mais acertos do que erros Mas eu acho que tá faltando talvez Eu não sei se vocês concordam na bancada Mas eu acho que tá faltando mais o Palmeiras Por mais que tenha desfalques, né? O Palmeiras tem muitos desfalques Durante esses últimos meses Mas eu acho que falta uma sequência pro time E ter a meritocracia de quem tá jogando bem Continuar jogando Por exemplo, o Caio Paulista fez um grande Grandes jogos aí Vem melhorando na lateral esquerda Com a ausência do Piqueires E o cara fez bons jogos E aí quando chega contra o Flamengo Ele coloca o Vanderland, né? No último domingo E a gente achando que, pô Ele colocou o Vanderland Poupando pra o Caio Paulista jogar Não é, Bruca? Aí chega na hora Quem joga é o Vanderland A gente não entende muitas vezes Esse pensamento do Abel, né? Ele muda uma coisa que às vezes tá dando certo Não, o Vanderland, na minha opinião Foi muito mal contra o Flamengo, né? Ele errou acho que cinco cruzamentos Praticamente iguais Falar, errou uma vez Errou duas Agora vai acertar Ele errou todos os cruzamentos E... E... E continuou tendo oportunidade De jogar contra o Botafogo, né? O que você tá achando Dessas escalações do Abel? Você acha que ele tá insistindo no erro? Ou tem algo que a gente não tá vendo? É, é até um pouco difícil de falar Porque a gente, do lado de torcedor A gente sempre, né? Não analisa de uma forma global Que a gente não acompanha o dia a dia ali, né? Lógico, eu acredito que o Abel Sempre vai pra vencer E às vezes ele Acaba errando Como todos nós erramos Mas... O que eu vejo é o seguinte É... Por exemplo Três zagueiros contra o Flamengo Encaixa o jogo com eles Isso Por conta do estilo de jogo do Flamengo Que é um estilo mais de ir tocando a bola Fazendo triangulação Agora Contra o Botafogo Já é um time mais de jogo direto Né? De fazer essa transição rápida ali Então acho que não casa Três zagueiros Porque toda hora A gente tava com três zagueiros Pensando que tá bem guardecido E toda hora mano a mano Né? Com um cara rápido lá Que eu, por exemplo O Luiz Henrique em cima do Murilo Tomou um baile Então acho que não casou Não foi uma boa escolha Mas é fácil falar depois Murilo que foi muito mal Na minha opinião Pelo menos quarta-feira Eu achei Eu sou fanzaço do Murilo Sim não Eu acho ele maravilhoso Mas na quarta-feira Não foi um bom dia pra ele Não, não foi Não foi um bom dia Mas acreditamos que na próxima quarta Ele vem e faz um golzinho de cabeça E se redime desses erros Inclusive quarta-feira Até perguntando sua opinião Eu achei o time muito perdido em campo Assistindo Eu não consegui identificar Quem tava jogando em qual posição Porque sabe quando Parece o jogo da escola Que a bola foi na frente Todo mundo saiu correndo E você não sabe quem tá onde Não sei o que você achou Da formação em campo O pessoal jogando em posições Que talvez não eram exatamente A posição deles Meio... Não sei É, eu concordo com você Também foi muito preocupante Porque um jogo de mata-mata De Libertadores Ainda mais que a gente caiu Fora da Copa do Brasil Não tinha cara de Libertadores, né? Não, não tinha Parecia que era um jogo normal De brasileiro Que não valia tanta coisa assim, né? Mas eu acho que assim Esse sistema de três zagueiros Quando usá-las Não tem um bom desempenho E aí você sacrifica Porque só jogou com o volante Aí você sacrifica o Veiga Pra ser como se fosse Um camisa 8 Um segundo volante Então você já tá com um zagueiro a mais E aí o seu meia Que é o cara que Que vai criar algo diferente Você traz ele pra trás também E aí os atacantes também Não correspondem Fica aquele chutão pro Rony Né? O Rony não tem altura É muito esforçado tudo Mas não tem altura Pra brigar pelo alto Então Eu acho que Que não foi Não foi Não foi uma boa escolha O time tava meio confuso Em campo, sim Opinião top Aqui do Ricardo Lovato Esse cara que sabe muito Vive muito Palmeiras E falar em cara que vive muito Palmeiras Ele chegou Ele tá aqui Vocês estavam aí curiosos Pra saber Marcos Tomanini Seja bem-vindo Ao Estação Verdão Prazer imenso ter você Diretamente Vem do Rio de Janeiro pra cá Né, irmão? Correria É isso aí Prazer é meu Muito legal estar aqui com você Marlon Com o pessoal Com a Bruca Com o Ricardo Amigão meu aí de Quero que bancada, né, Ricardo? E é isso aí É isso aí Tamo junto aqui Pra falar um pouco de Palmeiras É isso aí E como é que foi a viagem lá Foi legal Não voltou com os três pontos, né? Cara, é O Palmeiras Eu acho que o principal motivo Da gente estar um pouco Acabrunhado com o Palmeiras É que eu acho que Os outros times melhoraram, né? O Botafogo hoje é melhor O Flamengo hoje é melhor Do que do ano passado Até o São Paulo Até os bambizão são melhores E infelizmente A gente Ficou um pouco no tempo, né? Então A gente tá correndo Pra tentar alcançá-los E não é mais o inverso Eu acho que é meio por aí E quando a gente fala Em correr Talvez seja isso Que tá faltando no Palmeiras, né, Bruca? A galera tá falando aqui no chat Que tá faltando Os times tão ganhando o Palmeiras Não só na qualidade Do elenco Porque ainda eu acho Que o Palmeiras tem um Se não até o melhor elenco do país Mas o problema Mas o problema às vezes É a falta de entrega Dentro de campo Você vê o jogo contra o Flamengo O primeiro jogo Foi uma tragédia Você vê o Arrascaeta Que não dá um sangue Por ninguém Correndo do jeito que tava Os caras estavam correndo Parecendo que era o último prato de comida Talvez faltou isso No Palmeiras contra o Flamengo, né? Respeitou demais Você acha que o time do Abel, Marcos Tá respeitando muito o adversário Principalmente nesses jogos Fora de casa Contra o Flamengo Botafogo Contra o próprio São Paulo Você vê que a gente sempre Tá tendo que ser o time da virada O time do amor E às vezes essa virada não vem Como não veio agora Contra o próprio Flamengo, não é? Você acha que tem que mudar essa postura? O Palmeiras tem elenco Pra chegar fora de casa E ter as vitórias E já fazer um resultado positivo Ou tem que ficar nessa mesmo De retranca? Não, não Eu sou totalmente contra o Palmeiras Jogar na retranca Eu acho que o time que joga na retranca Acaba perdendo Isso daí é ultrapassado Essa estratégia de ir lá Pra perder de pouco Pra empatar o jogo O Palmeiras tem time sim Pra jogar De igual pra igual Com todos esses times Que a gente comentou Botafogo Flamengo Apesar de eu achar Que o Palmeiras Está mais igualado Tecnicamente Com esses times Do que estava Eu acho que o Palmeiras Tem condição sim De jogar de igual pra igual Mas eu acho que isso é muito Uma postura do técnico Eu acho que o Abel Pô, Abel é ídolo Abel é um monstro Vai ser o maior técnico Na história do Palmeiras Possivelmente Mas eu acho que ele tem Que sofrer críticas Porque eu acho que Isso tem muito a ver Com a postura dele Mexer muito no time O Palmeiras não tem um time Hoje Que você consegue Falar a escalação Cada jogo É um time Então eu acho que Sequência né Falta sequência Exatamente Eu acho que é isso E você Lovato Você acha que Bem por aí Que a gente tem que Analisar Essa sequência O meu pai Ele já foi jogador De futebol né Profissional Pra jogar no Fluminense Ele conversou comigo Ele está falando disso Hoje à tarde comigo Ele falou Cara, falta sequência A gente que é jogador Também jogador Fica puto Viu cara Você é jogador Você gosta de jogar Ali na ponta direita Pô Pegar o Veiga ali Que é meio atacante O cara ali Que está ali chegando Pra armar o jogo Colocar o cara Pra marcar Pra ficar jogando de volante O jogador também Fica puto O Caio Paulista Por exemplo Pô Faz bons jogos Começa a ter uma sequência legal Aí pô Você é jogador Aí quando chega a hora De você tirar o 10 O cara vai e coloca O outro cara Que não estava tão bem Pra jogar E aí o que desanima né Não E colocar o Veiga Pra Botar o Veiga Nessa posição Por que Se a gente tem o Fabinho Não entendi ontem Por que Que ele colocou O Moreno e o Veiga E deixou o Fabinho No banco E substituiu No segundo tempo O Fabinho Por que Que o Fabinho Não entrou direto Nessa posição É na quarta-feira né gente Desculpa Tô louca aqui Ah não Pode corrigir É na quarta-feira Ontem foi sábado Ontem foi sábado É Tô 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 Indignada Aqui Que parece Que foi ontem O jogo Enfim É O Abel Ele faz Algumas Substituições Que a gente Fica né Algumas escalações Que a gente Fica Sem saber Sem entender Né Na quarta-feira Ele fez Algumas Algumas Escalações Algumas Substituições Ele coloca O Lázaro Pra jogar Ele não Colocou O Romulo A gente Também não Sabe Por que Que ele Não investe Ele não Dá essa Sequência É Que que vocês Acham Assim É Pegando um pouco O gancho Do que o Marcos Falou Aqui É Porque assim O Palmeiras jogar Na retranca Ele acaba perdendo Um pouco Do respeito Né E aí A galera Acha que é Sempre possível Ganhar no Palmeiras Né E Se a gente Não aproveitar Essa fase Que é a fase Mais vencedora Do clube Né Pra deixar Os outros times Com medo Né Quando que a gente Vai aproveitar Né Então Mas Eu Eu acho Que o buraco É mais embaixo Eu sei Que é difícil Falar sobre isso Mas Um time Quando ganha Muitos anos Consecutivos E você Com a maioria Dos jogadores Se mantendo No elenco Eu acho Que deve ser Muito difícil Você manter O sarrafo Lá em cima De deixar Esses caras Motivados E sempre Querendo ali Roer o osso Não que os caras Não queiram ganhar Mas acho Que quem ganha Muito É difícil É mais difícil Se manter Lá em cima Então acho Que passa um pouco Por isso também Essa oscilação Do Palmeiras É E tem jogadores Que acabam Não é Acabam Também sofrendo Com isso Jogando em posição Diferente E atrapalha o rendimento Por exemplo Muitas pessoas falam Que o Rony Já deveria ser vendido Até pra não queimar A história que ele tem No Palmeiras Que é uma história Bonita Mas a gente lembra Mas a gente lembra Que o Rony Não é centroavante Apesar que ele fala Que gosta de jogar De falso nove Mas eu acho Que o Palmeiras Também precisa De um centroavante Diária De um camisa nove De um matador Não estou dizendo Que a gente quer Ou não quer Por exemplo O Gabigol Um Pedro Um Hulk Um jogador Que chegue com status Da grandeza Do Palmeiras Pra vestir a camisa E fazer os gols A gente não tem um matador Até hoje A gente teve a saída Do Luiz Adriano E do Davidson Que não eram isso tudo Mas faziam seus golzinhos lá E depois de lá pra cá A gente não teve Nenhum centroavante ali Que desandou a fazer gols Eu acho também Marlon O seguinte Que o Abel Ele trabalhou Nas últimas temporadas Principalmente no ano passado Com elenco bem curto Com poucas opções E esse ano Ele está tendo Um pouquinho mais de opções Ele tem o Felipe Anderson Ele tem o Maurício Ele tem opções E eu acho que ele está Ele está pressionado Porque ele não conseguiu Achar o time ainda Com essas opções Então você viu O Felipe Anderson Lá na Lazio Jogava pela direita Foi ali que ele se consagrou Aqui no Palmeiras Jogando pela esquerda O Maurício Ontem não No jogo do Botafogo No jogo do Botafogo O Maurício foi jogar De ponta direita Ele não é ponta direita Ele é meia Então assim Ele fez o gol Mas ele jogou muito mal Porque ele estava jogando Fora de posição Então eu acho que o Abel Tem feito escolhas erradas Eu não sou Pode parecer que eu sou aqui O amendoim do Abel Mas nem pensar Eu acho o Abel Um baita treinador E acho que Dificilmente alguém Vai ser melhor do que ele Irmão Você é torcedor do Palmeiras Você é o maior patrimônio Do clube Que é a torcida Se você que é torcedor Não tiver direito De criticar um treinador Porque o treinador Teve muitas conquistas De título A gente tem que acabar Com isso aqui Você está certo Entendeu? Não é ali cortando Mas tem torcedor Que fica nessa coisa De ah não pode criticar o Abel Não pode Claro que pode Claro que pode A gente tem direito sim De criticar o treinador De criticar o jogador De uma forma educada Por mais que seja ídolo E só pegando o gancho Sem querer te interromper Só a gente pode tá Exatamente Corintiano São Paulo Se falar É que nem família Não fala Exatamente O Abel Só eu posso te criticar É e o Abel O Abel é ser humano Ele também tem os seus erros Tem seus momentos Por exemplo Na Copa Libertadores A gente saiu de uma Copa Libertadores A gente com o Hendrick Pra entrar O cara não colocou o Hendrick Faltava um minuto Pra acabar o jogo O cara coloca o Hendrick Ah no jogo da bomboneira Isso faz falta A postura do time No jogo contra o Flamengo Isso faz falta Então a gente tem sim Eu não tô querendo dizer Que o Abel tem que sair do Palmeiras Que o Abel Que o Abel tá fora Não é isso Mas a gente tem que falar a verdade também Que o Abel tá errando muito cara O Palmeiras não tem uma jogada O Palmeiras não tem uma triangulação O Palmeiras não joga pelo chão É só chuveirinho na área É só cruzamento na área Pro Rony Vai Rony Corre aí o Everton Ligação direta Olha as peças Que o cara tem pôr na mão E o time não tá rendendo E aí a gente Se a gente cornetar A gente é pardal A gente é amendoim Não é pô A gente tem Ele tem material humano hoje Ele tem um dos melhores elencos Na mão De todo o tempo Que ele passou no Palmeiras E lembrando que Pra mim Na minha opinião O melhor Palmeiras da Era Bel Foi de 2022 Eu não sei se vocês concordam Mas a gente tem direito sim De criticar Marcos Pode continuar por favor Não Eu concordo com você Acho que o melhor Palmeiras da Era Bel Foi de 22 mesmo Quando tinha aquele time encaixado O Scarpa O Veiga Era um time Realmente encaixadinho ali Não tinha pra ninguém mesmo Danilo jogando muito Danilo jogando muito E eu acho que hoje Ele tá sentindo Essa dificuldade De achar o 11 dele Ele não achou o 11 dele ainda Eu acho que alguns jogadores Contundidos Têm feito muita falta Você vai falar Piqueires Piqueires faz uma baita falta Eu acho ele Um dos maiores laterais Da América do Sul O Mike Faz falta Faz muita falta Porque o Jay É jovem Pode ser que seja um grande jogador Mas ainda Ele não tá pronto Tá verdinho ainda Não tá pronto ainda Precisa de tempo O Marcos Rocha Poxa É um belo jogador Mas é diferente do Mike O Mike é mais ativo O Marcos Rocha É mais reativo Então eu acho que O que tá faltando No Palmeiras hoje É O Abel Precisa rapidamente Achar um 11 E ele não achou Esse 11 ainda E essas alterações De time de jogo Pra jogo Não venha me dizer Que é só porque o cara Ah o núcleo de performance Falou que alguém Tá jogando mais Alguém tá jogando menos Todos os times Têm o mesmo problema Eu não vejo os outros times Rodarem tanto elenco Como o Palmeiras tá rodando O Palmeiras tá meio perdido ainda Parece Pelo menos Vendo os últimos jogos As escalações Etc Eu sinto o time Um pouco perdido A gente não vê o time Encaixado O time É Não sei Eu não sei o que tá faltando ainda E pelo jeito Abel também não Pelo que a gente tá vendo Então é Eu acredito muito Que a gente consiga classificar Eu acredito que a gente tem Um time superior A maioria dos times Da Série A Também do Campeonato Brasileiro Mas eu acho que a gente tem Que mudar muito a postura Porque parece que os jogadores Estão Não sei se é desmotivado Se é perdido Se é sem vontade Ou se eles não sabem O que eles tem que fazer Mas eu não vejo o Palmeiras Jogando Com a mesma vontade Que eles estavam Há um Dois meses atrás Não sei o que vocês estão achando Mas eu acho que isso Que o Ricardo falou É a pura verdade Você ter um time Como o Palmeiras tem De muitos anos Jogadores Você pega o Zé Rafael Gustavo Gomes O próprio Rafael Veiga Até o Rony Você tem muitos jogadores Que estão no Palmeiras Há quatro, cinco anos Né? E jogando em alto nível E os caras ganharam tudo Ganharam tudo Então assim É difícil você manter a motivação Eu acho que isso não é nem culpa Dos caras Não é nem culpa Desses jogadores Mas é difícil você Estar num lugar Que você já ganhou tudo Qual é a sua próxima aspiração? Ah, é brasileiro Você é tri-brasileiro? Ah, ganhar Copa do Brasil? Poxa, mas de novo Né? Então eu acho que isso também É um desafio grande Pro Abel Conseguir chamar esse pessoal E conseguir Trazer eles de novo Não, até alguns números Que a mídia Estava falando essa semana Que a mídia adora Querer instaurar Uma crise Né? Que é Ah, o Palmeiras Está em crise Que nos últimos sete jogos O Palmeiras ganhou um E contra o Botafogo Na quarta-feira A gente completou Cinquenta jogos Este ano E os números Foram vinte e nove vitórias Doze empates E nove derrotas Desses cinquenta jogos Que foi mais Do que nos últimos anos Que em dois mil e vinte e três Foram oito derrotas E em vinte e dois Foram cinco Inclusive acho que vinte e dois A gente foi sete derrotas O ano inteiro, né? Que foi um dos melhores Anos do Palmeiras E O que vocês acham Também Em relação a esses números Eu sei que São altos e baixos Todo mundo passa por fases Mas vocês acham Que é uma crise mesmo Ou é só a mídia Querendo causar Para botar coisa No Palmeiras de novo? Não, eu não acho Que seja crise não Acho que é muito da mídia Porque As pessoas querem A todo custo Fazer com que o Palmeiras Fique em crise Que o Palmeiras Não está bem Olha, perdeu Nossa, o Abel Já não é mais o mesmo E acho que essa crise Ela vem mais de fora De fora para dentro Do que propriamente Aqui dentro do Palmeiras Eu acho que A questão de número de derrotas Tudo bem Se você perder um jogo de ida E depois reverter o jogo de volta Esse número de derrotas Também é irrelevante Mas acho que Dá para melhorar Acho que o Felipe Anderson Chegou há pouco tempo Quando tiver um encaixe Acho que o time Vai subir de produção E acho que Essa questão de três zagueiros Não me agrada muito O time fica Meio desguardecido No meio campo Acho Quando joga três zagueiros E lembrando Que o Mike O Mike Ele tem um problema Crônico De lesão De lesão No tornozelo A informação que a gente tem É que o Mike Tem esse problema Que é semelhante Com a situação do Carelli Do São Paulo Que o Mike Ainda não fez ainda Cirurgia Ele não parou Para fazer esse tratamento Então o Palmeiras Planeja Parar o Mike Fazer o tratamento Para o Mike Fazer a cirurgia Para ele voltar Definitivo E parar com essas lesões Então por isso Que ele tem essas lesões Acontecendo várias vezes Constante E isso atrapalha muito Porque para mim O Mike é o melhor É o lateral direto Do Brasil Hoje Se não for o melhor É um dos melhores É um cara que joga muito bem Chega bem na frente E a gente sente essa falta Do Mike ali O Marcos Rocha Também tem as qualidades dele Mas também tem os defeitos dele Também por questão da idade Toma muito bola nas costas Não sei se você concorda Com isso Marcão Eu acho que o Marcos Rocha Já prestou um serviço Assim Absurdo Para o Palmeiras De tanto que esse homem Já jogou bem Mas realmente O tempo é implacável E o Marcos Rocha Já não é mais o mesmo Eu acho que o Mike Pede passagem E o Giai Acho que vem Na sequência também Mas eu concordo muito Com isso que o Lovato falou Eu acho que Essa questão de crise No Palmeiras Eu acho que não tem Uma crise no Palmeiras O Palmeiras é um time Muito vencedor Nos últimos anos E é como vocês Estavam passando a estatística O Palmeiras sempre Perdeu muito pouco E de repente Você sofrer aí Em Quatro, cinco derrotas Quase que sequenciadas Quase que sequenciais É uma coisa diferente Então Os antes estão todos Comemorando Nossa, comemorando O Palmeiras não é mais o mesmo O Palmeiras Eu acho que é um momento ruim Que o Palmeiras está passando Mas acho que o Palmeiras Tem toda a condição de virar isso Principalmente Se virar Contra o Botafogo Na próxima quarta-feira É importante isso Esse jogo De domingo agora De amanhã De hoje De hoje Com São Paulo Enfim O Palmeiras Eu sou contra Já aviso Sou contra Botar time Reserva Acho que titular São Paulo É jogo Com time titular E os caras Têm condição De jogar duas partidas E acho que Para o brasileiro Vai ser muito importante A gente fazer três pontos Porque o Botafogo Porque o Botafogo e o Flamengo Se enfrentam E o Fortaleza Acho que não consegue Segurar o reggae Até o fim Então acho que é muito importante Isso Mas Bruca Também não tem um pouco De azar nisso Tipo assim O Palmeiras teve esses problemas De desfalques No momento mais crucial Talvez na temporada Que é o mês de agosto O mês mais difícil É um mês que o Palmeiras Precisava estar mais tranquilo Ali Pô a gente pega um Flamengo No sorteio Querendo ou não Entendeu Não pegamos um CRB Um time menor Que não que seja fácil Mas Para a gente Pegar um Corinthians Um Corinthians Então com esses desfalques Do Palmeiras Para arrumar o time Foi osso isso Foi meio que um azar Então assim Se o Palmeiras hoje passa Na próxima semana Quarta-feira agora Passa contra o Botafogo A gente vai ter mais um meizinho Para organizar esse time Para deixar redondo Para as quartas de final Então também tem essa parte Do azar Não é Bruca? Também A gente passando aqui Eu acho que o mês mais difícil Para o Palmeiras É esse mês de agosto É uma sequência Mais pesada Depois a gente volta Para o Campeonato Brasileiro Não que seja fácil Mas pelo menos É uma sequência Com times Entre aspas Com menos rivalidade Com times Vai pegar um Cuiabá Um time com Mas é mais fácil Também Vamos ser sinceros É muito mais fácil Você jogar um Cuiabá Se você pegar um Flamengo Um Botafogo Um clássico paulista Enfim Então E são jogos mais também Para testar e rodar elenco Diferente do que vai ser E se a gente consegue Ganhar o jogo de hoje Que vai ser um jogo De seis pontos A gente está empatado Com o São Paulo Em tudo Em ponto Mesmo número de jogos Mesmo número de vitórias Empates Derrotas Enfim A gente está na frente Por saldo de gol Que a gente tem Dois gols a mais Então é muito importante A gente sair com os três pontos E também dar muita confiança Para a quarta-feira também Ganhar um clássico Que para mim É um campeonato à parte Independente De qualquer coisa A gente sabe Que clássico é clássico Então acho que A gente tem que Focar também Porque o Palmeiras Está precisando de confiança Então concordo também Com o que o Marcos falou A gente tem que ir Com força total Até porque o time Está precisando também Dessa rodagem Está precisando jogar Não tem que poupar ninguém Não vai ser um jogo que vai Talvez poupar quem está lesionado Só Ou quem está recuperando Ainda de lesão Mas de resto Tem que botar o time principal E eu estou confiante Para o jogo de hoje Vocês estão confiantes Que vai dar certo Ou vocês estão preocupados Para o jogo de hoje Não, eu estou bem confiante Até pelo histórico Palmeiras e São Paulo No Allianz Acho que o Estevam Vai jogar o jogo todo Que jogou contra o Botafogo Alguns minutos Deve jogar o jogo todo Ou pelo menos Grande parte dele Para pegar o ritmo Para vir na quarta-feira Com tudo Começar de titular Pelo menos Começar de titular E como esse menino É muito diferente Eu acho que assim A nossa guinada Nessa temporada Passa por esses dois jogos O de hoje Vencendo hoje E revertendo contra o Botafogo Acho que muda a chavinha Para a gente poder Alcançar nossos objetivos Eu concordo totalmente com o Lovato Acho que é vencer hoje E virar essa disputa Com o Botafogo Eu acho que aí Ninguém mais vai lembrar Dessas derrotas Eventuais Que ocorreram E o time volta A encaixar E eu acho que o que o Palmeiras Precisa resgatar É um pouco do que aconteceu No jogo contra o Flamengo No Allianz Parque Aquele sufoco Aquela pressão Aquele não deixar o adversário Respirar Que foi o que aconteceu No primeiro tempo O Palmeiras Não deixou o Flamengo Respirar E não era qualquer time Era o Flamengo Com todos aqueles jogadores Que eles tem lá Então enfim Eu acho que o Palmeiras Vai resgatar Isso que eu acho Que faltou Em alguns jogos Ir para cima Do adversário Não deixar o adversário Respirar Não ter medo De atacar E eu acho Que se a gente conseguir Fazer isso hoje Certamente o resultado É de vitória E o São Paulo Tem histórico De tomar agulhadas No Allianz Parque E acho que Talvez seja mais uma É O Marcos Moreira Está aqui no chat E ele estava falando Do Estevam Que o Estevam É uma válvula de escape Para o Palmeiras Na temporada E olha só A gente vai dividir A tela aqui A gente vai colocar Essa declaração do Estevam Que está repercutindo muito Vamos ver Se vocês conseguem ouvir aí E aí O que vocês acham Dessa declaração aí Do Estevam A galera Tem gente falando Que é soberba Tem gente falando Que está se achando Não pode Que o time está soberbo Ele fala Lá no Allianz 90 minutos Somos de longos A gente sabe jogar lá Tenho certeza Que vamos passar Pelo Botafogo no Allianz Os caras queriam Que o cara falasse o que? Ah, pera Eu acho que a mídia Tenta classificar isso Como soberba Mas eu vejo Que é a coisa inocente De um menino Ele tem confiança No que vai fazer E foi simplesmente isso Uma coisa inocente Que ele falou E eu acredito Você fala Não, eu acho que lá no Allianz Parque A gente vai perder o jogo Vamos tomar 3x0 E vamos ser eliminados Respeito muito o Botafogo Não vai dar E aí Marcão Você não acha que falta um pouco mais disso no futebol hoje em dia? Porque é tudo muito político Não pode nada Tudo é falta Tudo é errado agora Eu acho que não tem nada de soberba Acho que o Estevam falou isso na maior das inocências mesmo Do que ele pensa como futebol Ele é um cara habilidoso Que vai pra cima Ofensivo E ele saiu do jogo Entendendo Que o time consegue reverter no Allianz Parque O que é uma verdade Sim A gente não pode afirmar Porque a gente não sabe Mas a chance é muito grande Eu volto a dizer Se o Palmeiras resgatar Aquilo que sempre fez no Allianz Parque Principalmente o jogo contra o Flamengo De ir pra cima E sufocar o Botafogo Eu acho que o Palmeiras tem grandes, grandes chances mesmo De ganhar Porque eu acho que o Botafogo tem um bom time Mas não chega a ser um time do nível do Flamengo Flamengo, por exemplo Eu acho que ele tem deficiências na defesa Ele tem deficiências no meio Ele tem um ataque muito bom Mas eu acho que se o Palmeiras sorpreta a cima e sufocar A gente vai conseguir passar E olha Eu não sou soberbo Mas eu acho que com a certa tranquilidade A tradição conta muito, né? Três libertadores de um lado e nenhuma do outro, né? É Só pra pegar um gancho aqui Eu não sei vocês Mas pra chegar aqui Eu peguei a rua Estevão Não sei se é um sinal para hoje Ou pra quarta-feira Pois é E o Botafogo Você pega ali a válvula de escape ali do Botafogo O Marlon Freitas Que tá conduzindo aquele meio campo Aí você pega o Luiz Henrique Que também, pô, joga pra caramba Pô, já mata meio time, né? Pô, então é O Palmeiras tem atenção nesses contra-ataques Porque o Botafogo vai explorar muito esses contra-ataques E o Botafogo tem um contra-ataque veloz É explorar isso daí Fazer um bom jogo E a gente vai brincar hoje com vocês aqui Vocês são pé quentes Palpite pro Palmeiras e Botafogo no Arians Park Marcão Quem faz os gols Eu acho que o Palmeiras ganha do Botafogo de 3x0 Tá? Os gols do Palmeiras Eu acho que um vai ser do Rony Que eu acho um injustiçado Vai pintar a notificação O Rony é um injustiçado Eu sou fã do Rony Acho que é um baita jogador Acho que um outro gol do Gomes de cabeça E o terceiro aí Eu acho que vai ser do O Felipe Anderson vai desencantar Desencantar, né? Desencantar, ponto Bom Eu acho que vai ser 2x0 Gol de Rafael Veiga de pênalti E Murilo de cabeça E pensando já no jogo de hoje aí O Palmeiras do Abel Ferreira E o São Paulo do Zubeu Dia Quem que vocês acham que leva a melhor aí? Como é que vai ser o jogo? Vai ser tranquilo? Vai ser de boa? E quem que vai fazer os gols? Fica um pouco difícil de avaliar Porque até o momento, né? Eu não sei a escalação ainda A gente não sabe, né? Se serão times completos São Paulo também está envolvido em Libertadores Pode ser que poupe Pode ser só o placar, não tem problema Só o placar? Tá bom Então Só pra não perder aquele costume, né? Então foi 3 Começou com 3 Com 4, 5 Esse vai ser 6, então 6 a 0? Quem que vai fazer o gol? Quer chutar? Fica um pouco difícil de distribuir, né? Mas 3 do Estevão Pra ele pegar a moral pra quarta-feira Ah, um hat-trick já, então Aí você põe aí 1 do Giai 2 do Gomes Foi E o outro E o outro vocês escolhem Foi Foi, foi Foi, foi É sempre assim contra o São Paulo É sempre assim contra o São Paulo Marcos, tá assim também, Marcos? Você acha que tá Você acha que vai ser tão fácil? Eu espero que o Lovato esteja repleto de razão Amém Eu acho que o Palmeiras vence Mas eu sou um pouco mais modesto Eu acho que o Palmeiras vence o jogo hoje por 2 a 0 E Um gol do Caio Paulista Pra ter a lei do ex Espero que ele jogue Boa, boa E um gol do Rafael Veiga De encoberta Por encobertinha É, eu acho bem possível Porque o Veiga adora fazer gol no São Paulo E o Caio Paulista Acho que ele tá entalado ali Querendo mostrar pra que que veio, né? Eu acho que é uma boa Marcão, você é um cara que, pô Você roda o Brasil e o mundo, né? Você já viajou o mundo todo aí Com jogos do Palmeiras Você é um cara bem vivido Tem muita história legal do Palmeiras Mas assim, qual foi o choque rei Que mais te marcou, assim Como o torcedor de arquibancada? Você que vive o Palmeiras aí há bastante tempo Lembra de alguma história Algum jogo que marcou, assim Fala, pô, esse jogo aqui foi legal Olha, é... Foram vários Palmeiras e São Paulo, né? E eu já... Eu acompanho o futebol Desde a década de 80 Então, eu já sou meio velhinho, né? Eu já vi muitos, né? Eu vi um 4x4 no Paquembu Palmeiras e São Paulo Que foi até interessante Isso foi, sei lá 86 O Palmeiras tinha Jorginho Mendonça O São Paulo tinha o Pita Enfim, eram grandes times, né? E eu me lembro que eu fui nesse jogo Com o meu pai Foi no Paquembu esse jogo E o jogo tava lá e cá, né? O São Paulo fazia 1x0 O Palmeiras empatava Até que o São Paulo tava ganhando O jogo De 4x3 E faltavam poucos minutos Pra acabar o jogo E teve um pênalti pro São Paulo Tá aí na tela, viu? A produção já colocou aí Nesse momento Meu pai levanta 16 de março de 1985 Não era nem nascido ainda Nesse momento do pênalti pro São Paulo Meu pai levanta e fala Vamos embora Eu não vou ficar aqui pra ver 5x3, não A gente levantou Mas eu dei uma enrolada, né? Porque eu falei Tá, vamos indo e tal De repente Acho que foi o Careca Bate o pênalti na trave A bola volta no contra-ataque Cruza a bola E o Ditinho, lateral direito Faz um gol de cabeça 4x4 Esse jogo foi marcante pra mim, viu? É, a gente tá vendo os lances do jogo aqui O 4x4 Deixa eu ver se eu tenho aqui O lance do gol que você fala, né? É isso mesmo O quarto gol foi do Ditinho É isso aí Olha aí Contra-ataque Nossa, isso Lembrou o gol do Ozeias, né? Contra o Flamengo ali Aquele gol que vai descanteio Que roda Mas, pô, bastante legal, né? E o Ricardo também Já acompanhou muita coisa aí Do Palmeiras Tem uma história legal aí De um choque rei que marcou você Pode ser recente Não precisa ser tão longe Quanto o Marcão, não Não, eu vou longe Não tão longe Igual o Marcão Mas, assim Por mais que tenha Histórias legais Recentes aí Tem uma que eu lembro Que eu tinha acho que 10 ou 11 anos Não lembro se foi 93 ou 94 Que foi o Clássico da Paz No Morumbi Palmeiras empatou 2x2 em São Paulo Dois gols do Edmundo E aquela confusão toda O Edmundo Socorro a cara do André E esse clássico Me marcou muito Estava no Morumbi Com o meu pai E você, Bruca? Teve algum aí Que te marcou? Esse clássico da Paz A gente tá até com as imagens Aqui também, né? Quando a Bruca vai falando aí A produção vai colocando aí Ah, eu vou falar Um mais recente agora, né? Que foi os 4x0 De virada, né? No Allianz Parque No último Paulista Que a gente virou em cima deles Também foi bem marcante, né? Que a gente perdeu De 3x1 primeiro Os 4x0 Foi muito, muito bom também É, um clássico Que me marcou bastante Foi aquele Pô, foi aquele Do Paulista de 2008 Eu era bem adolescente Nesse tempo, né? Eu tinha 15 anos E o... Quando o Wendel Ele pega o lane Pega o contra-ataque E rola pro Wendel O Wendel solta a bola E o Wendel faz o gol E faz, nossa Na cara do Rogério Senni Comemorando Aquilo ali me marcou bastante Que era a época Das vacas magras, né? Então assim, ficou bem marcado Aquele também Que o Robinho faz o gol De cobertura Foi sensacional, né? Aquele lá Qual deles, ô Marlon? Teve dois do Robinho De cobertura, né? Teve também Quando São Paulo No 1, né? O Dudu O Dudu Foi quando São Paulo Também, não foi? O Dudu também Eu tenho uma história Recente, né? Em estádios Então assim, o que mais me marcou Na TV Foi esse do Que eu te falei De 2008 Mas em estádio Foi o 5x0 Que eu tava lá Na arquibancada Tava lá no Gol Sul O 5x0 eu tava também Do ano passado O ano passado Você tá falando? Isso, 5x0 Do ano passado E aí Agradecer ao Lovato Agora que o Lovato Tem compromisso, né? Ele vai dar uma saídinha aqui Mas o Marcão Continua com a gente aqui Pra gente fechar o programa de hoje Lovato Muito obrigado Pela sua participação Aqui no Estação Verdão As portas Estão abertas Pra você Pra sua família Agradecer Mandar um abraço Pra sua família Que gostam muito Da sua família Me receberam muito bem Sempre recebem na sua casa É um prazer imenso Mandar um abraço Pra todo mundo Dizer que amo muito todos lá Mandar um abraço Pra Jéssica também Sua irmã Que ia participar aqui Do programa Não pôde vir Pra DEM Tá aí com o bebezão Chegando aí Espero que seja palmeirense Não São Paulino É o Matheus É o Matheus, né? Espero que seja palmeirense Não é, Lovato? Mandar um abraço Pra Jéssica Que eu gosto muito da Jéssica Com certeza Com certeza Satisfação de participar aqui Obrigado pelo convite Você, a Bruca Espero voltar em breve Um beijo pra Jejec Não pôde vir Um beijo pro Matheus Palmeirense lindo Maravilhoso que tá chegando E boa noite aí Família Palmeiras É isso aí A gente fica por aqui A gente fica por aqui Com o Ricardo Mas o Marcão Vai tá por aqui com a gente E a gente agora Continua o programa Seguindo aí Com o grande Marcão Que tá aqui com a gente Não é, Bruca? Marcão Expectativa Lá em cima Pro jogo de hoje Mas você acha Que o Palmeiras Realmente ele vai ter Essa postura ofensiva Ou vai tentar Não ir muito pra cima Tentando até Fisicamente ser preservado Ali pro jogo Contra o Botafogo Ah, eu acredito Que vai pra cima Viu, Marlon? Vai pra cima Porque não tem espaço Mais pro Palmeiras Aguardar Pro Palmeiras Poupar Pro Palmeiras Tipo, não ir pra cima Do São Paulo É um jogo diferente E é um jogo Que alavanca Alavanca o jogo Contra o Botafogo Então, não tem jeito Realmente acho Que o Palmeiras Vai pra cima E vai se focar O São Paulo E o que você acha Em relação Aos treinadores? Muito se fala Em questão Da postura Do Zubeldia Da postura Do Abel Muita gente comparou Com essa alavancada Que o São Paulo Vem tendo Que ele tem um crescimento Do ano passado Pra cá Em relação A melhoria Que o time Tá indo bem E muita gente Compara que Ah, o Zubeldia Vai ser o novo Abel Ferreira Que na minha opinião Não é muito Mas o pessoal Fala muito de comportamento Que o Zubeldia Também tem Uma cabeça Mais esquentada Digamos assim Você acha que ele é Um treinador tão bom Quanto o Abel O que você acha Dessas comparações Que eles fazem? Não, não Acho que não chega Nem perto do Abel Acho que o Zubeldia Tem potencial Aparentemente Eu não conheço Eu não sei direito Do trabalho do Zubeldia Mas aparentemente Parece ser um treinador Com potencial Mas acho que Nem se compara Com o Abel Ferreira E eu acho que o Abel Na verdade Criou um estilo Essa coisa do Abel Ser um técnico torcedor Porque eu acho Que tem muito disso O Abel é um técnico torcedor Eu acredito nisso Ele realmente sofre Quando tem um erro De arbitragem Ele sofre Quando o cara Erra um gol Até demais Ele sofre Você vê No jogo de quarta-feira Do Botafogo Ele reclama publicamente Que alguém não marcou O Luiz Henrique No gol Então isso é quase Uma crítica de torcedor Seria a gente falando Ele acaba sendo Um pouco corneta Ele é um pouco corneta Mas eu acho Que isso é excelente Isso faz parte Do DNA dele Que faz o Palmeiras Ser vencedor E eu acho Que o Zubeldia Tem que comer muito Arroz e feijão Para chegar perto Do Abel Você gosta do Zubeldia Bruca? O que você acha Desse trabalho dele? Eu acho Que ele é muito Superestimado As pessoas falam Muita coisa dele Eu acho Que ele é muito Cabeça quente Ele já foi pego Na mídia Tudo que o Abel Já fez Ele também fez Ele toma muito mais cartão Que o Abel Ferreira Ele é muito mais esquentado E a mídia não fala Um décimo dele Do que fala do Abel O Abel Ele já fez Muito menos coisas E já tipo Tiraram de proporção Então é Bem verdade Bem verdade Ele já fez Muita coisa pior Ele já jogou água Nas pessoas Ele já chutou microfone Ele já fez muita coisa E a mídia cagou Para ele E o Abel Ele espirra Fora do lugar E a mídia fala Que ele não presta Ó O Renato Está perguntando Aqui para o Marcão O seguinte Marcão Se de dois jogadores Do São Paulo Que você queria No Palmeiras Na brincadeira Dois jogadores Do São Paulo Você traria para o Palmeiras E dois do Palmeiras Que você levaria Para o São Paulo E explique o porquê Olha Analisando o elenco Do Palmeiras Eu traria o Caleri Porque o Palmeiras Não tem um centroavante Como o Caleri Por exemplo Eu tenho um pouquinho De ranço dele É não Não Eu estou dizendo Assim basicamente Como Sem clubismo Sem clubismo Respondendo a pergunta Assim de maneira Mais técnica possível Eu traria o Caleri E eu Talvez o Arboleda Para ser uma reserva O Arboleda estava louco Para vir para cá Então O Palmeirense mesmo Já viria Numa boa Agora Mandar para lá Mandar para lá Olha É um castigo Mandar um jogador Para o São Paulo Eu não saberia Assim Eu não desejo Nesse mal Para nenhum jogador Do Palmeiras Eu gosto de todos eles Acho que o elenco Do Palmeiras É top Eu realmente Reclamo Como torcedor Do time Quando perde Reclamo do Abel Mas eu acho Que esse elenco É histórico Do Palmeiras Mas não tem ninguém Que você acha Que não cabe mais No time Você acha que todo mundo Do elenco atual Tem espaço Eu acho Que alguns Podem até Ter encerrado o ciclo Mas eu não mandaria Para o São Paulo Não Eu não mandaria Para o São Paulo Talvez Talvez tenha O que oxigenar Um pouco A carreira deles Mas eu não mandaria Jamais Não queria ver Com a camisa Do São Paulo Não Entendi É Não Isso é verdade É dar uma dorzinha No coração Não Não dá Não A melhor Uma pizza Uma pizza De muita qualidade Não é Bruca Nossa Os ingredientes Super selecionados Saborosa Recheada Vale a pena Gente Vale a pena Também Se você quiser visitar lá Aí vale mais a pena Porque o ambiente lá É a coisa mais linda do mundo É lá na Avenida Imperatriz Leopoldina Número 503 Lá no bairro de Nova Petrópolis Bairro top Lá em São Bernardo Do Campo São Paulo E quer ver Olha quem está Com a pizza na mão Aqui O Marcão Já é garantiva dele Né Marcão Essa hora Com fome Aqui Já estou com fome Domingão é dia É Domingão é dia O Marcão já garantiu a dele Agora olha só A estrutura maravilhosa Da pizzaria Nova Bela Nápoli A melhor pizzaria Do ABC Paulista Nova Bela Nápoli Temos espaço Kids Para os pequenos Se divertirem Somente aqui Você encontra Qualidade e excelência Em um só lugar Uma adega Com os melhores vinhos Para acompanhar A sua pizza Porções deliciosas De batatas fritas E nuggets Para a criançada Se deliciar Enquanto os papais Aproveitam O nosso delicioso Ambiente Uma variedade De drinks Diferenciados Para todos os gostos Diversos sabores Doces e salgados Em nosso cardápio Para você escolher Vem para a melhor Pizzaria do ABC Paulista A Nova Bela Nápoli É Nova Bela Nápoli Que o Palmeiras Hoje Tem um sabor Tão bom Quanto o da pizza Um sabor de vitória Não é Bruca Nossa exatamente Que está precisando Para levantar O moral aí do time Uma vitória Hoje Para a quarta-feira Já chegar Estourando aí Para reverter o placar Olha só Marcão É o seguinte O torcedor Está perguntando Aqui para você Será que se o Abel Vamos supor Se o Abel Perde esse jogo Hoje para o São Paulo E é eliminado Da Libertadores O Abel Pode ser demitido Não acredito nisso Eu acho que o projeto Do Palmeiras Olha eu sou um pouco crítico De algumas coisas Da Leila Acho que às vezes Ela segura muito dinheiro Para contratações Eu acho que o Palmeiras Poderia ter um centro-avante Top hoje Não tem Mas eu acho que o Palmeiras Tem uma coisa que é importante Isso vem muito da Leila E do Anderson Baus O Palmeiras tem Uma sequência Tem uma estratégia E não é qualquer derrota Que muda essa estratégia Então acho que o Abel Imagina O Abel é o nosso técnico Mundial do ano que vem Então acho que Independente do que aconteça O ano passado O pessoal lá Do nosso adversário Lá do Flamengo Não ganhou nada E estão aí Então assim Acho que Nós já fomos campeões Paulistas esse ano E eu creio que Pelo menos um desses dois Ou o Libertadores Ou o Brasileirante Vai papar também Então acho que é Tranquilidade nesse momento Que o Palmeiras vai sair Desse momento ruim E o questionamento Que eu faço Para quem pede Fora Abel Beleza Fora Abel Mas para botar quem Quem que é o técnico Que está disponível Hoje no mercado Que é melhor Do que o Abel Ferreira Não é mais do mesmo Nós vamos voltar Para aquele mais do mesmo Daquela ciranda De técnicos Tanto que a maioria Dos clubes Estão contratando técnicos Portugueses Argentinos Enfim O próprio River Plate Passou por isso O próprio River Plate Ficou nessa cirandinha E acabou caindo Na mão de quem novamente O Galhardo Que está de volta lá E venceu o jogo Na última quarta-feira Ganhou o Tadieres Fora de casa E está voltando No trabalho Ele é um técnico Com muito tempo De clube também Entendeu? Tem anos que o cara Não ganha nada E eu acho que não é assim Tem que continuar O trabalho Não é, Bruca? Não, exatamente E a gente já ganhou O Paulista O Palmeiras está tão mal Acostumado Que fala Ah, não vai ganhar nada Esse ano A gente esquece Que a gente já ganhou Um campeonato E perdemos a Supercopa Também, né? Chegamos em duas finais Esse ano E a Supercopa A gente perdeu Óbvio que a gente queria Ganhar do São Paulo Mas foi um jogo Que foi um empate Que foi para os pênaltis Não é que a gente Perdeu humilhantemente E a gente ainda está Ativo em dois campeonatos A gente está Ganhando título Todo ano Nos últimos três anos e meio Menos de quatro anos A gente tem dez títulos Aí com a Bel E enfim Eu já escutei gente Falando que Nossa, faz muito tempo Que a gente não ganha A Copa do Brasil Era para ter ganhado Muito tempo A gente ganhou em 2020 A gente está em 2024 Então tem quatro anos Que a gente não ganha A Copa do Brasil Então é É uma coisa assim Absurda, né? Para quem lutava para não ser rebaixado A gente está reclamando Que tem quatro anos Que a gente não ganha Uma Copa do Brasil Sendo que a gente ganhou Tipo dez outros títulos Em quatro anos Então é A gente está reclamando De barriga cheia Óbvio que a gente quer ganhar tudo A gente é competitivo Mas A gente brigava para não cair E está brigando por títulos Então A gente tem que olhar Por outros lados também, né? O torcedor está mal acostumado Marcon, você acha? Totalmente A torcida do Palmeiras E eu me incluo nisso, né? A gente é chato mesmo Pra caramba A gente é muito chato E aí a gente ficou um chato Que ganha tudo Então aí a gente passou A ficar mais chato ainda Sim Então quando o time Perde alguns jogos, né? Você já começa a questionar tudo, né? E assim Eu acho que chegar a questionar O Abel, por exemplo A gente deve Nós palmeirenses Temos que fazer isso Questionar Falar Fazer e tal Mas nunca pensar Numa saída de Abel Eu acho que isso é É algo inimaginável Nesse momento O Palmeiras Tem um time muito bom Que está passando Por um momento turbulento Mas logo O céu vai abrir Ali na frente Tenho certeza Sim, não Inclusive eu falo Que a torcida é chata Que a gente reclama muito Eu estava reclamando ontem Mas é aquela regra do Abel 24 horas Estava reclamando Quarta ontem Vou reclamar Ali Mas agora passou O foco agora No jogo de hoje Depois do jogo A gente ou comemora Ou reclama Vamos ver Mas depois a gente já foca No próximo jogo E a gente vai indo assim Com certeza E aproveitar para agradecer A presença aqui Do Marcos Tomanini Marcão Muito obrigado Por estar aqui com a gente Do Estação Verdão Você é um cara que A gente já assistiu o jogo Fora também do estádio Lá em Minas A gente tem uma história Legal de arquibancada Você é um cara bastante Palmeirense Menos raiz de verdade E é sempre bom Ter personalidade Pessoas assim Aqui no nosso programa Torcedor que vive o Palmeiras Como você cara Muito obrigado por estar aqui Agradecer também Mandar um abraço Para toda a sua família Que eu amo de coração Aquela galera ali É top demais Está todo mundo sempre junto Eu acho isso muito bonito Marlon Foi um prazer Estar aqui Um prazer Bruca também Obrigado pela recepção Vocês são da hora Programa muito legal E estamos aí Sempre que precisar Da gente Para falar um pouquinho A gente vai estar à disposição Um abraço para vocês É isso aí galera E a gente vai ficando por aqui Não é Bruca Pede para a galera Se inscrever nesse canal Pede para ativar o sininho Bruquinha Pois é Já manda aí para os amigos O link Se inscreve no canal Ativa as notificações Segue a gente no Instagram Arroba Estação Verdão também Acompanhe as novidades E lembrando que amanhã Segunda-feira também Tem um raio-x também Às oito horas da noite No mesmo canal É isso aí E a gente vai ficando por aqui Também segue lá Bruca com cinco A Como é que é? Bruca Bruca com K E cinco A No final E arroba Marlon Góes é oficial Chega rimô E a gente vai dando tchau Valeu galera Tamo junto Seguimos por aqui Um abraço para vocês E sucesso Avante palestra